Seja todos bem-vindos ao canal Criação Animal No vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês aqui umas vacas de leite do meu pai na ração comendo farelo de soja, farelo de milho, silage e palma palma miúda, é como é chamada aqui no Nordeste Agradeço àqueles que entram no canal e se inscrevem que comenta, que compartilha Lembrando também, aqueles que ainda não é inscrito chegou no canal, se inscreve aí, dá uma força se inscrevendo Pequeno vídeo hoje, pessoal, só mostrando a vocês uma parte das vacas aqui e das ovelhas que meu pai cria Palma miúda, vocês estão vendo verdinha? Os filhotes delas Meu vídeo de hoje é esse, aquele que ainda não se inscreveu já se inscreve, já dá aquela força se inscrevendo comentando, compartilhando e deixando o like Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo Ate o sininho das notificações Ate o sininho das notificações